Tecido cortado em formato circular, seja de frente ou de trás, nós vamos alinhavar toda a extensão desse círculo. Então, fazendo o zigue-zague. Frente pra trás, isso em volta de todo o tecido. Concluindo, a gente vai puxar a linha. E aí, antes de apertar em definitivo, vamos abrir um pouquinho o fuchico, olha, pra ver como tá o formato dele. Agora, a gente vai puxar e vamos passar alguns pontos no centro dele, prendendo essas bordas, né, que ficaram aqui, pra poder dar o acabamento, olha. Então, com isso a gente está fechando o nosso fuchico, olha. Muito bem. Agora, vamos fechar a costura lá atrás, pra segurar o ponto. Cortou. E está prontinho o fuchico simples. Retimados. E aí E aí Obrigado.